Eu sou o Yave, muito bem eu sou a Isabelle e hoje nós vamos fazer o vídeo de gincana dos aventureiros pequenos Galera, eu vou fazer galera, eu não vou vocês deixarem o like e se inscrever no canal diz que eu caio aqui dentro É uma coisa só aqui Pessoal, olha como eu faço também, um, dois, três Eu quero saber se conseguiram cumprir o desafio aí aqui Se não, perde a gincana do Yave E aí galera, agora eu vou deixar o like e se não, acho que a gente saia daqui Só pra quem não conseguiu É, só pra quem não conseguiu Agora deixa eu botar esse negócio aqui de bom Uh, a gincana do Lucas vai ver a gente atrapalhando as corretas da nossa mãe Bora lá Vai pra lá que a gente tá com varinha Eita, agora não deu certo não Mas aí, a gente tem outra pressão Entrando naquele buraco Buraco, buraco O colchão caiu gente E você que não inscreveu no canal E não ativou no sininho E vai Eu quero que você Dê seu logo Bora, tchau Tchau galera Fui Fui galera Eu fui tão puxa, sofreu um acidente até aqui Tchau galera Ai Deus Ai Arlinha, tô preso Nossa, eu já ficava péssimo Gente Como a gente vai sair daqui Pera aí galera Enquanto o Isabela Requecendo aqui Pera aí Como eu vou gravar a mente sem bruxa não Pera aí galera Alguém me ajuda Galera Eu vou ficar um tempinho sem aparecer Então Vou construir Calma Calma que ele já veio Não Não, eu que boto na mão Calma que ele já veio Cuide a Arlinha que eu tô botando na mão Porque é dos feijões Aqui Pronto Aê galera Agora galera Eu vou tentar de novo Eu vou tentar de novo Só para a minha não sofrer um acidente Mas depois é eu Tá agora é Vai falar de novo Vai falar de novo Vai falar de novo Escreve no canal Ai só por isso Se inscreve no canal Pra ficar legal Se inscreve no canal Pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Porque aqui na tela Nós vamos brincar Calma, falta quantos minutos? Oi, oi, oi Falta 30 Fica aí Isabela Deixa eu ver Ah galera Falta 3 minutos aí Então vai lá Isabela Vai pro teu canto Vai primeiro Depois vai até eu Que vou pro lado Vai irmã 1, 2, 3 e... Tá descarregando, tá descarregando Foi eu Tá em 10 por 6 Já veio? Já saiu? Tá em 10 por 6 Já saiu bem Eu gostei Agora eu Mãe, não choveu Eu não sei Deve Agora deixa eu ajeitar esse colchão Pra eu Olha o joelho Eu vou fazer agora É 1 E é 2 E é 3 Agora Demarei o canto Agora Agora Eu 1, 2, 3 Ai Eu fiquei preso Galera Ai Gente O do Marapão Tá me comendo Eu Agora Agora Tô preso aqui O do Marapão Tá me comendo Tu tem que falar Algum virão É o vilão Ah o vilão papão Vilão papão Eu te pego Mata o vilão papão Não é ou não Toma isso Eu tô Acostando Vem Rapão Hoje era só Então galera Eu vou deixar um vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreva Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Piu O que a menina Tá fazendo É só Para Correr Para Gente E se Tchau Calma Gente E se você Deixar 100 mil Like A gente Vamos transformar Em um Aventureiros E se você Deixar o like Se inscreve no canal Eu vou te dar Uma barra De chocolate E uma pizza Então tchau Tchau